DEMA Embalagens, eles são fabricantes de envelopes de segurança, caixa correio e caixa maleta, vendendo pra todo o Brasil, no atacado e no varejo. E você de outro estado pode, inclusive, comprar no site que chega aí pra você. Qual é o site, Pepe? DEMAembalagens.com.br com 10% de desconto, utilizando o cupom DEMAGASETAK. Então, demorou pra você. Agora, você empresário, você lojista que quer personalizar o seu envelope ou a sua caixa, também pode conversar com eles, tá? Eu quero promoção, Pepe. Começando aqui, ó, envelope de segurança já personalizado. 32 por 40, logo, uma cor, acima de 500 peças, somente 84 centavos. É muito barato, pode verificar aí no mercado. Caixa correio. De R$ 1,35 por R$ 1,19. Ele baixou o preço pra essa gravação, hein? Caixa maleta. De R$ 0,97 por R$ 0,82. Aqui é loja de fábrica, então você pode passar por aqui, me dá o endereço. Rua Tuiuti 2782, Tatuapé, próximo à Praça Silvio Romero. E olha só, o telefone tá na tela. DEMAembalagens.